Olá pessoal, hoje eu quero bater um papo com vocês e falar sobre o fim do Brasil. Será mesmo que é o fim do Brasil? E eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei Brasil escrito em Z, com Z ali ao invés do S. Muita gente me pergunta por que eu faço isso às vezes, e eu faço isso às vezes porque eu não me considero realmente vivendo no Brasil. Eu não vivo no Brasil, eu utilizo o Brasil como uma bandeira, algumas bandeiras no Brasil, de acordo com a teoria das bandeiras. Se você não conhece a teoria das bandeiras, você pode clicar aqui no link abaixo, você pode baixar um ebook gratuito. Coloque seu nome e o seu e-mail, o e-mail correto, porque o link vai direto para o seu e-mail, para você baixar, demora uns 15 minutos. E você vai baixar um ebook com umas 30 páginas explicando o que é a teoria das bandeiras, e essa teoria das bandeiras realmente mudou a minha vida. Então, você vai continuar utilizando do Brasil, das coisas que o Brasil tem de melhor, e mesmo que seja o fim do Brasil, algumas coisas você vai poder utilizar. Antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso contar uma história para vocês. Eu sei que vai ter várias pessoas que vão reclamar, vai estar cheio de comentários aí no YouTube dizendo que eu demoro para entrar no assunto, mas é importante vocês entenderem o porquê das coisas. E se vocês quiserem colocar em 1.5, 2 a velocidade, 2.5, o que vocês quiserem é só passar, ou então vai passando. Se vocês não gostarem do vídeo, ou então simplesmente vai embora, entendeu? Vocês não precisam estar aqui no canal, tá bom? Bom, a história é o seguinte, eu sempre não me identifiquei assim com o Brasil totalmente, desde a infância, desde que meu pai colocou uma TV a cabo dentro de casa. Isso foi quando eu tinha uns 16 anos, hoje eu tenho 43. E desde que ele colocou a TV a cabo em casa, eu não assisti mais Globo, não assisti mais novela, não assisti depois Malhação, depois veio o... nos anos 2000 ali, isso foi em 96, 97 ali. Depois veio o Big Brother, nunca assisti essas porcarias, tá bom? E eu sempre fui um crítico da TV Globo, desde aquela época, quando eu tinha 16 anos. Eu não aceitava que o brasileiro assistisse Fantástico, Faustão, novelas, novelas, elas tentam manipular as pessoas e desde aquela época eu já dizia isso para os meus pais, meus pais não entendiam o que eu estava falando. E as pessoas não entendiam. E as pessoas assistiam sim novelas e assistiam Big Brother falando que, ó, o que eu vou assistir? Não tem nada para assistir, além dos filmes dublados, né? Que a dublagem, ela realmente tira a interpretação do artista e também modifica muita coisa ali na interpretação. Porque é uma interpretação do dublador, tá bom? Dito isso, eu fiz uma faculdade de turismo justamente porque eu queria sair do Brasil, sem entender nada do que eu estava fazendo. E eu fiz o meu primeiro intercâmbio em 98, antes dessa faculdade, em Los Angeles, quando Los Angeles era bom. E percebi que, cara, era perfeito Los Angeles, né? Perto lá, eu fui a primeira vez na Disneyland, não é Disney World, é Disneyland. A primeira Disney, achei perfeito ficar um mês lá e tal. Foi durante o segundo grau, o último ano do segundo grau na época. Ensino médio, né, que se diz hoje em dia. E achei maravilhoso. Voltei para o Brasil, fiz a faculdade de turismo em Porto Alegre, eu estava em Bauru nessa época, fui para Porto Alegre, fiz a faculdade em Porto Alegre, onde eu nasci, e achei maravilhoso, eu queria ir de novo para Los Angeles. Então, fiz toda a faculdade de turismo. No último ano de turismo, eu fui para o Canadá fazer três meses de intercâmbio para aprender inglês. E aí foi a primeira vez que eu percebi que o Brasil tinha um problema. Foi a primeira eleição do Lula. Fazendo um parênteses aqui, quando eu fui em 98 para o intercâmbio, eu percebi ali o plano real, né, que eu morei em Brasília naquela época do confisco, e percebi que em 94, eu estava em Brasília ainda, tinha arrumado, né, a economia foi sensacional. Eu ainda acho que alguns economistas daquela época tinham que ter ganho o prêmio Nobel de economia. E quando eu fui em 98, o dólar estava um para um. Estava já para mudar, né, para começar a desvalorizar a moeda, e foi em 99 e 2000 que desvalorizou. E em 2002, quando o Lula assumiu, eu estava bem na hora indo para o Canadá, estava esperando um valor, e o Lula assumiu. Então, quando o Lula ganhou a eleição, foi para 4, né, 4 alguma coisa. E isso seria mais ou menos, hoje em dia, colocado assim no tempo, seria 7. 7,50, mais ou menos assim, valor presente. Imagina qual foi a reação do mercado, né. E eu, lá no Canadá, tentando gastar o mínimo possível com aquele dinheiro que eu tinha, não era rico nem nada, mas eu tentei estudar inglês, né, não queria trabalhar. Mesmo assim, eu tentei alguma coisa, ilegalmente mesmo, né, fazer o quê naquela época, não consegui porque era inverno no Canadá. Então, era só dezembro, janeiro, fevereiro e um pouquinho de março. Voltei para o Brasil e percebi que aquilo era um absurdo. Toda eleição existia uma instabilidade no mercado, na moeda, e eu percebi que isso era muito sério. Em 2005, desculpa aí o barulho do avião, eu estou em São Paulo. Vai passar. Vai passar rapidinho. Estou em São Paulo, aqui a gente teve o evento. A gente está indo para o Chile, agora na quarta. Eu passei por isso aí e em 2005, em 2006, já depois da faculdade de turismo, eu fiz um curso no Senac de imóveis, tá, para vender imóveis, para tirar o Cresce. Eu tirei o Cresce, cresci lá no Rio Grande do Sul, se chama, e eu podia vender imóveis. E eu tinha uma imobiliária, uma pequena imobiliária, na qual a filha do Elias Figueroa, que jogou no Inter, um dos maiores jogadores, é o maior jogador da história do Chile, trabalhou lá, a Nora também trabalhou lá, fui colega da Nora quando tirou o Cresce no Senac. Então, eu tenho essa relação com eles e eu vou lá no Chile agora encontrar eles também já. É a sexta vez que eu estou indo para o Chile. Conheço muito bem o Chile. Posso falar do Chile. Então, eu fui em 2005, 2006, com dinheiro que eu tinha na imobiliária, já construído quatro casas no litoral gaúcho. Então, eu tinha bastante dinheiro para poder viver 2006, 2007, na Califórnia, sem trabalhar. E fui estudar produção de cinema. Então, eu achei o máximo também, né? E a gente já estava ali em pleno governo Lula, segundo governo Lula. E aí, eu percebi uma coisa incrível, né? A Califórnia ainda era boa também. E percebi também que o governo Lula estava surfando nas commodities, que a China estava comprando tudo, a China estava crescendo 10% ao ano. Então, não importava o que o governo Lula estava fazendo, gastando, roubando, fazendo o que queria. E mesmo assim, estava crescendo, o Brasil estava crescendo a 6, 7, não sei, não me lembro direito quanto que estava crescendo, mas estava crescendo. E o dólar estava estável no Brasil. Beleza, estava ótimo. Fiz o curso lá. Quando você faz um curso de um ano, você pode sim tirar um OPT, Optional Training Professional, uma coisa assim, que você pode trabalhar na sua área durante um ano, desde que você faça um curso de um ano. Tem que ser um curso profissionalizante, alguma coisa, você pode ser um tecnólogo, um associate degree, ou uma faculdade, você tira um visto para você trabalhar, não é um visto, é uma permissão para você trabalhar naquela área. E não tinha, eu não consegui trabalhar no cinema, eu só consegui um estágio na produtora do Beneflex. E depois do estágio me mandaram, não tinha trabalho, e eu fui trabalhar em uma academia de ginástica lá. E eu consegui trabalhar. E aí, o que me aconteceu? Os corretores lá no, aqui no Brasil, estavam ganhando 50 mil reais, que na época era quase 50 mil dólares, só tirando ficha e vendendo imóveis no Brasil. Por quê? Isso é importante vocês saberem, tá? Eu não estou enrolando. Porque era fácil vender imóveis de construtoras, porque o PT disse assim, ó, vocês não vão precisar comprovar renda na hora de financiar o imóvel, quando a construtora entregar o imóvel. Então a gente chegava lá na obra e dizia assim, quando estava no começo, no pré-vendas, e as pessoas vinham, pessoas que eram mais humildes, elas só precisavam pagar as parcelas durante a obra, e quando chegasse no final da obra, pronto, financiariam com um banco, pode ser Itaú, Santander, qualquer um banco, né? Sem comprovação de renda. Por quê? Porque são pessoas que não tinham essa comprovação de renda. Não eram CLT e tal, trabalhavam em qualquer coisa, paravam até lixeiro lá, paravam de tudo lá, certo? Não estou criticando a profissão, estou falando assim, parava de todas as profissões lá. Garotas de programa, parava tudo. E comprava todo direito, beleza. Só que aí, quando foi entregar lá em 2011, 2012, porque me chamaram, 2007 lá, começou aquela quebradeira nos Estados Unidos, 2008, falaram assim, volta, que você vai ganhar um monte de dinheiro. Eu voltei e comecei a ganhar dinheiro. Começou 2007, 2008, 2009, 2011. Quando entregou as obras, essas pessoas foram tentar pegar o financiamento nos bancos, e os bancos não financiaram. Não financiaram. O que aconteceu com essas pessoas? Devolveram os imóveis para as construtoras, as construtoras receberam esses imóveis, tentavam vender e não conseguiram, quebraram. Vocês podem pesquisar que muitas construtoras quebraram ali por 2011, 2012, 2013. E aí eu já estava trabalhando somente com investidor, porque eu fiz uma faculdade de economia, que eu só tinha feito turismo, entre 2008 e 2011. Fiz em três anos, matei a faculdade, certo? Porque eu já tinha feito uma outra. Então eu tenho duas faculdades. Fiz as duas na PUC de Porto Alegre. Acabei a faculdade e percebi só... Vem cá, o governo está fazendo um negócio muito louco. Está quebrando as construtoras. Entendeu? E quando você começa a quebrar o mercado imobiliário, você já começa a quebrar a economia. Porque os primeiros sinais de quebradeira na economia é o mercado imobiliário. Fora que teve a questão da Petrobras, das construtoras, o Debrecht, todos esses negócios que começaram a roubar. Ela teve a gastância pública na época das commodities. E se você analisasse a China, a China chegou naquela armadilha da classe média na qual não ia crescer mais 10% ao ano. Não ia ficar comprando commodities para construir, construir, construir. Aquele crescimento era maquiado. Então quando você analisava tudo isso e percebia que o Brasil só dependia da agricultura para crescer, aí você dizia assim, cara, isso aqui não vai dar certo. Aí elegeram a Dilma, que era, é só você olhar, não preciso falar nada. E aí chegou ao ponto de dizer assim, cara, se essa Dilma se reeleger de novo, isso aqui já era. Em 2011, quando eu falei que estava voltando os apartamentos para as pessoas, o dólar estava 1,60%. E eu já percebi que alguns investidores estavam tomando decisões, outros estavam achando que o Brasil estava top. E eu disse, não, cara, esse Brasil não está top. Aí começou a ir para 2, foi para 2 o dólar. Em 2014, eu disse assim, beleza, vou observar 2014. Porque 2013 foi uma merda, no mercado imobiliário. 2014, parou o Brasil na Copa, investimentos em estádios que não iam ser utilizados, investimentos em obras públicas que não acabaram, depois ficaram jogados, investimentos que eram para serem entregues, obras públicas. Em 2014, ou 2013, 2014, foram entregues 7, 10 anos depois. E aí o que aconteceu, né? Quando o político administra a coisa, pode esquecer, pode esquecer. O que aconteceu? Eu disse assim, ó, se a Dilma se reelegeu, estou fora. Estou fora. A Dilma se reelegeu, e aí o que aconteceu? O dólar estava 2, 2,30, ali naquela época de novembro, eu fui embora. Fui embora para os Estados Unidos, Flórida, tirei meu cresce lá, e aí comecei a trabalhar com investidores que queriam investir em imóveis nos Estados Unidos. Só isso que eu fazia. Quer saber se muitos investidores investiram lá? Não. Não, só alguns. O dólar é 2,30. Aí começou a subir, né? Aí teve lá a gestão do Temer, que ele tentou fazer muita coisa correta, mas, pessoal, o Temer, ele é centrão. Centrão. mesmo que ele tentasse fazer uma gestão melhor, ele estava no establishment. E o establishment no Brasil não quer mudanças. Por mais que a economia fique ruim por um tempo, o establishment não quer que nada mude. O que é o establishment? É o centrão, são as grandes multinacionais, e o sistema bancário, o sistema financeiro, está todo fechado com o centrão. Todo fechado com o centrão. Ah, seria ótimo se o Brasil fosse um país liberal, com menos impostos. Sim, seria ótimo. O mercado financeiro gostaria disso. Mas o pessoal não vai mudar. A máquina é tão complexa que você não consegue mudar. Você não consegue mudar. Pode ter um... Cara, um candidato que nem o Milley. Aqui o Milley eu não acredito que... Na Argentina é muito mais fácil você mudar do que aqui. O peronismo na Argentina você consegue vencer com sindicatos. Aqui você não consegue. E quando eu percebi isso, eu disse assim, cara, vai vir aí uma crise que vai detonar o Brasil. E veio. Tiraram a Dilma, mas continuou, né? Veio aquela década praticamente perdida. Veio o Bolsonaro, as pessoas acharam que o Brasil ia mudar. O Bolsonaro é centrão, pessoal. Ele estava preso a várias coisas. Prometeu que ia abrir o banco... O BNDES, né? A Caixa Preta do BNDES. Onde? Na qual, ali dentro, estão todas as multinacionais, bancos. Ali está o grande segredo, né? Da merda no Brasil. Ali estão os empresários que mamam dinheiro a custo zero e não precisam disso. Multinacionais que não precisam disso. Grandes empresários que não precisam disso. E ali está a corrupção. E não foi aberta a Caixa Preta. Nada aconteceu. O Bolsonaro tentou. Tentou várias coisas, mas estava preso também. Também não foi forte o suficiente que nem o Millet da vida. que nem até o Bukele ou qualquer outro que teria pulso forte. Eu já avisei do Millet quando ele não era nada e ninguém falava nada dele. Até falava o nome errado dele. Eu avisei que ele ia ser completamente diferente. Não sei se ele vai conseguir tudo o que quer, mas está sendo um fenômeno. O Bolsonaro não ia ser a mesma coisa. Pois bem, era o menos pior. Tentou e não conseguiu. O DOS chegou a quase seis. Chegou a mais do que está agora. depois ali na pandemia e tal. Até antes da pandemia. Teve a pandemia, que eu não posso falar no YouTube e tal, que a gente não pode nem falar no Brasil. Se vocês olharem meus vídeos, alguns vídeos só tem mil, dois mil views com um canal de cento e cinco mil. Isso daí é Cherubem. Isso daí é não querer passar o meu vídeo para vocês. Olhem onde é que a gente chegou no Brasil, pessoal. Deixa eu tomar um café aqui. Isso é censura. Daí, eu estava tentando vender, vi que os empresários não estavam fazendo isso. E aí eu disse, vem cá, como é que estão os outros países no mundo? Também, decadência. Alguns estados americanos em decadência. Eu estava olhando, falei, pô, a Flórida não é essas coisas. O Trump ganhou, eu achei legal, mas tinha aquela chance e quase que a Hillary Clinton ganhou, cara. Tinha muita coisa errada ali e aí eu pensei, cara, vou começar a estudar um outro negócio que apareceu para mim que é a Teoria das Bandeiras. E eu sugiro vocês a dar uma olhada nisso aqui no e-book, porque a Teoria das Bandeiras mudou a minha vida. Eu pensei assim, cara, eu não posso trocar um país pelo outro. É trocar um problema pelo outro. É você querer ser patriota de um país e depois trocar para ser patriota de outro país. É por isso que eu critico alguns youtubers. Você não pode pegar e dizer que o Uruguai é perfeito, porque se você mudar para o Uruguai e o governo mudar, por mais que seja um país com uma democracia, como é que eu posso dizer, que consegue trocar os governos e as coisas permanecer a mesma coisa, mais estável, as coisas mudam e pode mudar para a esquerda total, pode se estragar. você não pode pegar e mudar de um país para o outro com toda a sua vida, com todos os seus filhos, com todo o seu investimento, com todos os seus documentos. Você tem que ter várias opções, que nem eu tenho. Já cansei de mostrar aqui. Desculpa, se torna repetitivo, mas eu tenho que mostrar. Eu fui lá na Flórida e consegui o meu green card. Está aqui a minha driver license lá e isso aqui me permitiu que eu pudesse ter uma conta nos Estados Unidos, várias contas nos Estados Unidos. Eu tenho a minha empresa nos Estados Unidos com contas, eu tenho as minhas contas pessoais, eu tenho o meu cartão de crédito, a minha express, eu tenho outros cartões de crédito. Aí eu fui para o... Aí o que aconteceu? Eu vou dizer assim, o Lula saiu da prisão. Aí o que eu pensei? Só um pouquinho, se o Lula saiu da prisão, agora o José de Seu saiu da prisão, cara, o STF atuando do jeito que está, o que vai acontecer com o Brasil? Vocês acham que não está acontecendo nada com o Brasil? Está muito pior do que aconteceu na época que a Dilma se reelegeu. E olha a década perdida que foi. Aí eu pensei assim, cara, se o Lula saiu da prisão, o Lula vai ganhar a eleição. Não importa o que vocês pensem ou não, o Lula vai ganhar. E eu disse isso no meu canal, o Lula vai ganhar a eleição, a gente fez um monte de podcasts, eu fiz, o Lula vai ganhar a eleição, eu tinha 2 mil seguidores, 3 mil seguidores, e tomei tomate, falaram mal de mim, me xingavam, porque as pessoas são assim. Inscrito, quando não concorda com você, te xinga, porque você tem que falar algo que o inscrito concorde, senão você é um bosta. Certo? E aí, eu pensei o seguinte, já que os outros países também não estão bem, a esquerda está dominando, os países em desenvolvimento, Austrália, Canadá, alguns Estados Unidos, Europa toda, tudo socialista, eu vou oferecer uma coisa diferente. Eu vou oferecer a teoria das bandeiras baseado em alguns países da América Latina, que estão bem ou que vão ficar bem através da minha análise. Ninguém estava fazendo isso. Ninguém estava fazendo isso no Brasil. Obviamente, nos Estados Unidos, alguns especialistas em internacionalização americanos ofereciam isso para americanos, o que era muito mais difícil para um americano, imagina um americano sair, um europeu sair da Europa, um americano sair, um canadense sair do seu país para ir morar na América Latina ou na Ásia. Era isso. Ou Dubai. Era assim que era. Eu disse, cara, vou oferecer isso para o brasileiro. E o brasileiro entender que ele precisa sair do Brasil para viver no Panamá, no Uruguai, na Costa Rica, no Paraguai, no Chile, na Argentina. Cara, isso não entrava na cabeça do brasileiro. E foi aí que eu bati. E esses youtubers nem pensavam, nem... Cara, os caras estavam trabalhando em outras coisas. Para agora dizer, vem nos meus comentários dizer que eu sou mentiroso sem fronteiras, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu minto, que eu não falo a verdade. Pessoal, o meu canal tem mais conteúdo de graça, tem muito conteúdo de graça aqui, gratuito. Tem o e-book gratuito da Teoria das Bandeiras, mas nós somos capitalistas e a gente vende curso, a gente vende os processos todos, a gente abre conta bancária, a gente faz residência, a gente faz cidadania, a gente abre empresas. Por quê? Porque a gente tem que ganhar dinheiro, uma empresa tem que se sustentar. a gente tem que ofertar esse produto para vocês de uma forma melhor possível. Então o que eu percebi? Eu vou ofertar Panamá, Paraguai, vou ofertar Costa Rica, vou ofertar Uruguai, Uruguai a gente é campeão e a gente vai aumentar os países. Por quê? São países que eu acredito que ou estejam melhor que o Brasil ou que vão ficar melhor que o Brasil, porque o Brasil só vai cair a partir de agora. E eu vou explicar por quê. Eu, o que eu fiz para ofertar esses países? Eu falei que o Lula ia ganhar e antes do Lula ganhar eu fiz o Skinny the Game, que muitas pessoas aí não fazem. Elas simplesmente mudam para o país e vão lá trabalhar com alguma coisa ajudando o Brasil porque eles não têm emprego. Por isso que eles fazem isso. O que eu fiz? Eu fui lá, além de ter o Green Card, eu mudei para o Paraguai, não mudei para o Paraguai, minha base é no Paraguai, meu apartamento alugado como o meu escritório lá é tudo no Panamá. Desculpa, é Panamá. Então eu fui lá, tirei os meus documentos no Panamá, minha carteira de motorista, agora isso aqui é residência provisória de dois anos, a gente vai renovar para permanente agora em agosto e isso aqui é permissão de trabalho no Panamá. Se você fez um processo no Panamá pela oferta laboral pela sua empresa e não tem permissão de trabalho, venha falar com a gente porque você foi enganado. Daí eu fiz a minha residência permanente no Uruguai e no Paraguai. E aí eu fui fazer, fui falar para as pessoas o seguinte, eu posso te ajudar porque eu tenho empresas no exterior, no Panamá, no Brasil, continuo com a minha empresa, que é uma imobiliária, sem corretoras, mas eu vendo imóveis em Balneário Camboriú, com construtora, eu posso vender imóveis em gramado, certo? Eu posso vender parceria com qualquer imobiliário no Brasil que queira fazer parceria comigo, eu tenho os meus clientes, eu posso vender imóvel no Brasil inteiro se eu quiser, com parceria ou através de construtoras. Essa é a minha empresa no Brasil. Além de também fazer consultorias no Brasil, além de nossos contratos de residência, os contratos são feitos no Brasil para te dar segurança, que os outros também não fazem isso. Quando você vem fazer um serviço com a gente, a gente faz um contrato de prestação de serviço no Brasil, certo? E a gente, todos esses países, a gente tem advogados locais, mas você faz o contrato com a gente no Brasil, certo? Então, o que que eu fiz? Eu fiz o Skin in the Game e comecei a ajudar as pessoas, principalmente, no Plano B, que é o curso que a gente tem também, que é o maior curso de internacionalização do Brasil, que ajuda você a entender tudo isso que eu falei, além de saber mais coisas sobre vários países, mas o que que é campeão de venda, pessoal? É isso aqui, é a residência permanente no Uruguai, a cédula de identidade no Uruguai que te dá direito a você estudar medicina, por exemplo, na universidade pública, você acessar a saúde pública, você morar quanto tempo você quiser no Uruguai, mas é uma opção, não uma obrigação, você pode ir como pode ficar no Brasil com isso aqui como Plano B no seu bolso. Caso você quiser morar no Brasil até acontecer uma coisa muito grave, você pega a sua família se acontecer uma coisa muito grave, entra no carro e eles não vão proibir você de entrar. se fosse aquela crise sanitária que teve que fechou as fronteiras era para turista brasileiro, o brasileiro não podia entrar, mas você que tem a residência você pode entrar, você vai lá, passa por toda a fila de turista que está trancada e você diz assim eu sou residente e quero entrar, o Uruguai não vai proibir, que nem o Green Car nos Estados Unidos, lembra que os Estados Unidos não aceitavam a brasileira entrar? O Green Car você entrava, eu saí e entrava a hora que eu queria. o Panamá é a mesma coisa, você não precisa viver no Panamá, você pode tirar a sua residência no Panamá, seja um aposentado, seja o Panamá Itália se você é italiano, seja um investimento de 200 mil dólares ou de 300 mil dólares para um qualificado ou seja uma oferta laboral da sua empresa contratando você mesmo, você pode tirar e continuar vivendo no Brasil, você só precisa viajar, entrar lá e sair de vez em quando, certo? Lá vem o avião de novo. Mas enfim, deixa eu passar um pouquinho, deixa eu tomar um café aqui. Mas enfim, o Paraguai é a mesma coisa. Se alguém disser para você que você tirar a sua residência no Uruguai, Paraguai, Panamá ou qualquer um desses países e você precisar viver lá, é mentira, esses países, tá? Você pode tirar como plano B que é o que a gente mais faz e você continuar no Brasil, como plano B, é como um seguro de vida, por exemplo, um seguro saúde que você só quer usar caso aconteça alguma coisa, você só precisa cumprir com alguns requisitos, certo? Que é viajar para lá de vez em quando, renovar quando você precisa, certo? Cada um tem os seus requisitos e você pode conversar comigo na nossa consulta, né? Você vem falar comigo ou de 50 minutos ou de 25 minutos, você marca no nosso site brasileirosemfronteiras.com.br, fala comigo e eu te ajudo a fazer essa estratégia da teoria das bandeiras que é você ter múltiplas residências ou só o plano B ou só uma ou só mudar para um país, abrir uma empresa num país, abrir uma patrimonial em outros países, uma hold num país que é dona da sua a hold no Brasil, uma conta bancária no Panamá, por exemplo, na qual você pode ter, por exemplo, aqui, ó, um cartão da Copa, né? Cartão de crédito de um banco no Panamá que te dá pontos na Copa, que eu tenho. A Copa, por exemplo, um hub no Panamá é você viajar para 80 destinos, 30 e poucos países, de um país desse tamanho, que tem o dobro de poder, o Panamá tem o dobro de poder de compra que um brasileiro, certo? Cada país tem as suas vantagens. E, claro, não deixe de abrir uma na Wise, uma conta na Wise, tem o link aqui abaixo, mas enfim, isso é para outro vídeo. Agora, eu quero chegar numa conclusão de o seguinte, por que que é o fim do Brasil? Depois de tudo isso que eu falei que você pode se remediar, por que que é o fim do Brasil? E tudo isso, se vocês voltarem no meu canal, eu fui acertando, 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 acertando. Agora, eu vou dizer para vocês por que que é o fim. Em toda eleição, tem uma grande, uma grande mudança, mas não é só a eleição brasileira, não é só a eleição de presidente, e não é só, tem as eleições de meio, que é as dos prefeitos, vereadores, também tem muita mudança, porque isso demonstra o que vai ser a próxima eleição, e tem as eleições dos outros países, que demonstra como é que está indo. Certo? Agora, perceba uma coisa, muito importante, o Brasil, com o governo de esquerda, a tendência é aumentar os impostos. por quê? Porque esses gastos públicos que eles fazem, precisa ser cobertos, senão você causa uma dívida muito grande. Então, ou você aumenta os impostos, ou você imprime o dinheiro, ou você pede emprestado para a FMI, que isso daí não vai acontecer. Então, eles vão aumentar um pouco e imprimir um pouco. Certo? O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um dos motivos de causar o fim do Brasil. Destruir a economia para o ano que vem, para dois anos. Outro motivo é o Lula pegar o Banco Central no ano que vem. Essa briga que ele já tem com o Campos Neto demonstra o que ele vai fazer de baixar os juros à força. Quando você baixa os juros à força e descola dos outros países desenvolvidos, ou seja, quando eu falo de escola, é você pegar e não ter aquele ágil em cima dos juros de outros países. Por que você tem que ter isso? Se nos Estados Unidos o juro, sei lá, é 4, você tem que ter no mínimo 5%, 6% em cima para que o investidor estrangeiro coloque dinheiro no Brasil. Se você não fizer isso, o dinheiro vai para os Estados Unidos, ele sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, porque tem esse risco Brasil em cima. Tem aquela teoria do milkshake também. Certo? Você precisa ter isso. Se o Lula baixar os juros para a economia crescer, pode ter certeza que isso é maquiado, a economia vai dar aquela mexida, mas o dólar vai explodir e causar inflação. porque muito dos produtos brasileiros eles precisam de produtos importados, insumos importados, peças importadas. Tem muita coisa que é importada e é pago o dólar. Petróleo refinado também é importado. Muita coisa da agricultura é importada. Então, o que vai acontecer? O dólar já está 5,40, e 4, por aí, vai chegar, passar de 6. É o que eu imagino. 6, 7, talvez para o próximo ano e a gente não sabe porque quanto que ele vai forçar para diminuir. porque progressistas, socialistas, comunistas, eles querem administrar a sua vida, administrar o governo. E nós, de direita ou liberais, nós queremos menos intervenção e nós queremos administrar nossas vidas. Isso vai acontecer com o Brasil? Não. E é muito difícil que aconteça na Argentina mesmo. Porque essa é a briga. E é uma briga forte que o Willey pegou. Acredito muito nele, mas é difícil. Certo? Como é que você pode se remediar quanto a isso? É a teoria das bandeiras. Outra coisa que vai acontecer e que pode é que se acontecer isso dos juros e o real subir, vai ter saída de dinheiro do Brasil. Você mesmo vai querer tirar o seu dinheiro do Brasil e você pode começar com a Wise, por exemplo, fazendo uma residência com a gente, abertura de conta bancária, abertura de empresa, qualquer coisa. Você vai querer tirar o seu dinheiro comprando um imóvel, por exemplo, fora do Brasil, certo? No momento que eles perceberem que está saindo muito dinheiro do Brasil, eles podem controlar a saída de dinheiro do Brasil aumentando o IOF. o presidente tem a caneta para de falar assim, eu vou aumentar o IOF de 0,38 que é para você mandar para outra pessoa, 1,1 para você mandar para si mesmo, para uma conta sua no exterior, ou 6,38 no cartão de crédito. Ele pode pegar e aumentar até 25%, o que inviabilizaria a saída de dinheiro. Ou bloquear, você não tem liberdade de mandar de uma conta sua para uma conta sua nos Estados Unidos sem passar para um banco de câmbio, sem passar para uma corretora de câmbio, sem passar pelo Banco Central, como em outro país você consegue fazer, por exemplo, no Panamá, semana dinheiro para os Estados Unidos, manda os Estados Unidos para você e você não precisa passar por banco de câmbio. Certo? Então você precisa ter uma conta fora, você precisa ter imóveis fora. E a Brasileiros Sem Fronteiras vende imóveis que você pode comprar em países que usam o Ending Dollar e você vai alugar no Airbnb ou alugar para uma pessoa que mora lá e você vai receber em dólar. Você vai ter que declarar no Brasil, se você tiver a sua residência fiscal no Brasil. Os países não vão reportar, mas você vai ter que declarar, esse é o correto. E você vai ganhar aluguel em dólar. Você pode ter a sua empresa no exterior e receber por ela. Tem países que não têm imposto de herança, por exemplo, como o Paraguai, nem o Panamá. Então é, assim, você não pode esperar, como eu disse para várias pessoas em 2014, 2015, ninguém me escutou, pouca gente me escutou que o dólar estava a dois. Você não pode cometer o mesmo erro de dez anos atrás, porque é muito fácil, muita gente pegar agora, sei lá, news, entra lá no jornal O Globo, entra na CNN, muito fácil essas pessoas olharem agora e falarem, olha o que vai acontecer aqui, olha o que já está acontecendo, olha o que PT fez e tal, mas eu queria ver essas pessoas em 2014, falando isso como eu falei, em 2015, na leva das pessoas que saíram naquela época, ou melhor, pessoas que saíram quando o PT assumiu em 2002, ou quando o Lula se reelegeu, ou quando a Dilma se elegeu. Isso que é bizarro, essas pessoas, elas só são papagaio, eu já venho avisando isso há tempo e as pessoas não querem acreditar, as pessoas querem se cegar, só botar a mão nos ouvidos e deixar as coisas acontecerem de novo. O dólar vai chegar a dez, eles vão impedir que você tira o dinheiro do Brasil e você vai se ferrar. O seu poder de compra vai cada vez diminuir como aconteceu. Aí vem os espertalhão no canal e dizem assim, ah, o Uruguai é muito caro, é muito caro pra você, porque o dólar já foi 1.1 no Brasil, já foi 1, já foi menos, já foi 90 centavos no plano real. Você chegava no Uruguai e era mais rico que o Uruguai. Agora, você chega no Uruguai e não consegue pagar um restaurante, por quê? Porque você ficou pobre devido a políticas públicas que o PT faz. E o establishment, não só o PT, mas o centrão. Você é pobre porque você quer, porque você continua no Brasil. Se um americano vai no Uruguai, um canadense, ele acha barato. Barato. Se ele vai no Paraguai, se ele vai no Panamá, ele acha mais barato. Pense nisso. é você que está tomando essa decisão. Ah, eu não posso sair do Brasil, não sei o quê, porque eu tenho meu pai que eu tenho que cuidar, eu tenho meus filhos que precisam, eu não sou rico. Beleza. Então tá. Então faz o seguinte, primeira coisa que você vai fazer é uma conta Wise para você botar dinheiro fora. Lá, em dólar, euro, e até em libra. Faça isso, tem um link aqui na descrição. Primeira coisa que você vai fazer. Segunda coisa que você vai fazer, se você tem um planejamento, se você tem um dinheiro, não precisa ser comigo, tá? Se você quiser fazer lá com os bundão lá no Uruguai, só tome cuidado. Ou no Paraguai, ou qualquer outra pessoa, tem escritórios honestos, tá? Advogados honestos, tem sim, e tem os nossos concorrentes, dois concorrentes nossos que são muito bons. Se você quiser fazer comigo, você vai tirar uma residência legal, não é cidadania, residência legal no Uruguai ou no Paraguai, tá aqui, ó, essas duas aqui são as mais baratas, só que no Paraguai é de dois anos provisórios, depois você tem que fazer o processo de novo, ninguém fala também, mas você tem que fazer, e você tem um seguro de vida, um seguro de saúde, por exemplo, você não vai usar por enquanto, mas você tá protegido, caso acontecer alguma coisa, você vaza, desculpa a palavra, você vai embora, você tem condições, já pensou se acontecer alguma coisa, e eles fazem o seguinte, ó, não vou mais emitir isso aqui, eu sugiro que pelo menos você tente já ver se você tem condições de conseguir um outro passaporte, eu já tô atrás disso, pra minha esposa, a minha parte alemã é difícil, a Alemanha é foda, a Alemanha não quer por ancestralidade, a não ser que seja muito recente, eu quase nasci na Alemanha, eu não ia ser alemão, então eu só tenho isso aqui, eu tô atrás, e você pode conseguir por residência, ou seja, você vive num país, o tempo necessário pra se naturalizar e pedir, virar um cidadão e pedir, então você começa com uma residência, né, digamos, você começa no Paraguai não dá, se você é brasileiro, o Paraguai não aceita dupla nacionalidade com o Brasil, não dá, não importa o que você escutar, mas você pode no Uruguai, viver três anos com família, cinco anos como solteiro e pedir o passaporte uruguaio, passaporte legal, tá, nacional é diferente, nós temos vídeos aqui no canal explicando, mas de qualquer forma eu sugiro pra você que você tire esse documento simples no Brasil, que é a sua cédula de identidade civil, diferente da, de conselho, eu tenho o meu de economia, tenho, mas não é essa que eu tô dizendo pra você tirar, é essa aqui, essa aqui, nova, tire agora, vai, amanhã, segunda-feira, ou terça-feira, vai lá e tire pra você, porque esse documento você pode viajar no Mercosul todo, e não precisa do passaporte, ah, eles não têm páginas pra fazer o passaporte, você vaza com esse documento aqui, vazou, você e a sua família foram pra outro país, inclusive dá pra você começar o seu processo lá no Uruguai com esse, você sai, você precisa sair, então faça amanhã, e se der, já renova o seu passaporte também amanhã pra 10 anos, deixa tudo pronto, plano de fuga, plano de fuga 72 horas, tem um vídeo aqui no canal do plano de fuga de 72 horas, o que que eu sugiro, abra uma conta no exterior, faça a sua residência legal em algum país que você acha que você tem que sair, abra sua conta bancária nesse país, pegue um chip, tá, pra você ter, ó, eu tenho esse telefone que tá gravando a gente, é um, tem um outro telefone de dois chips, que tem do Paraguai, e tem, aqui tem do Paraguai, aqui tem o do Brasil e do Panamá, tá, são três, são quatro, eu tenho o do, o dos Estados Unidos que tá me gravando, o do Panamá, o do Paraguai e do Brasil, e vou pegar o do Chile agora e também vou pegar o do Uruguai, por quê? Porque você tem que ter chip em todos esses países, não é só chegar no país, comprar o chip pra usar a internet e depois jogar fora, não, fique com o número, então, plano de 72 horas você tem que ter pronto e já coloque dinheiro no outro país, tenha residência do outro país pra você entrar a hora que você quiser, já tenha dinheiro lá, renove seu passaporte imediatamente e a sua carteira de identidade imediatamente, você vai estar pronto, se você puder ter renda lá como um apartamento rendendo um aluguel pra você, melhor ainda, ah, mas eu sou, não tenho nada, abra sua conta na UAS, porque vai vir bomba, tá, vai, agora, você não vai conseguir mais escapar, o Brasil, é o fim do Brasil, e eu não tô querendo fazer, é, alarme, alarmar tudo aqui, ó, não tô querendo fazer um, é, fim do mundo, por exemplo, tá, porque o Brasil também, tá, tá ficando do lado errado nas guerras, certo, tá se aliando com Coreia do Norte, Rússia, Irã, Cuba, Venezuela, é com isso que o Brasil tá, você nem sabe se seu filho vai se alistar e vai ter que ir pra guerra contra Estados Unidos, aí, China, certo, então pense bem o que você tá fazendo, você tem que ter o seu plano de saída, mesmo que você não queira sair agora, e a gente pode ajudar você a isso, porque a gente faz a teoria das bandeiras, baixe o seu e-book, é importante pra você, nós temos um curso muito mais completo que é o plano B, você também pode adquirir aqui no link, esse plano B são 130 aulas que falam exatamente sobre tudo isso, e não é um custo muito alto, você pode pagar por mês, é uma assinatura, no alvo você pode pagar por mês em 12 vezes, se você não quiser renovar no ano que vem, beleza, mas estude, estude sobre o que eu tô falando, estude história, porque a história se repete, estude geografia, geopolítica e economia, você precisa saber dessas coisas, você precisa, e estude sobre os países que a gente coloca aqui, porque isso pode salvar o seu patrimônio e a sua vida, a sua família, contra o Estado brasileiro, e acredite em pessoas que fizeram isso há 10 anos atrás, não precisa ser eu, tem outras pessoas aí, beleza? Então tá, tem a SempreCash também, tá? Aqui ó, do Chile, do Paraguai, esse aqui é do Uruguai, da Argentina e da Costa Rica, sempre tem que ter, e os países que usam dólar, né, também, certo? então esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal, desculpa, muito tempo, mas é importante que você saiba que dessa vez não tem volta, dólar pode chegar a 7, 8, 10, e aí seu patrimônio, você vai reclamar que o Paraguai está caro para viver, infelizmente, beleza pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. E aí e aí e aí e aí e aí e aí